Pensou que a gente ia ficar de fora do maior evento de promoções do mundo? Não, não, não! Esse ano tem Black Friday sim! E sabe o que mais? O gerente ficou maluco! Tem coisa por até 60% de desconto! É isso mesmo! 60% de desconto! Você não ouviu errado! 60% de desconto! E o melhor, a Black Friday não vai ser só um dia não! Não! Vai ser o final de semana todo! Vai ser a Black Weekend! Black Friday Soul Pain! Não vai ficar de fora dessa, vai! Mas não deixe pra última hora! Garanta já seus produtos! Antes que acabe o estoque! E aí